Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus e espero que com vocês também. Eu sou a Eliana Sloboda do canal Lia Sloboda. Hoje eu trago aqui para vocês uma deliciosa receita de sobremesa, pavê de limão simples. Aqui eu vou estar apresentando para vocês os ingredientes que vamos precisar para essa receita. Temos aqui 300 gramas de biscoito champanhe, raspa de limão, suco de 3 limões espremidos, lembrando que tem que ser puro, sem água. Duas caixas de creme de leite, uma caixa de leite condensado e leite de vaca para estar molhando os biscoitos. Lembrando vocês que também vai estar na descrição do vídeo todos os ingredientes. Agora vamos lá para o passo a passo. No liquidificador eu vou estar colocando o leite condensado e os cremes de leite e vou bater por 2 minutos. E com o liquidificador ainda ligado, eu vou estar acrescentando o limão espremido e vou bater por mais 4 minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Na travessa de vidro, vou estar fazendo camada de biscoito, mas antes vou estar molhando um a um no leite com cuidado para não enxarcar demais. Vamos lá. Agora eu despejo metade da mousse de limão. Agora eu faço mais uma camada de biscoito. Vamos lá. 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 colachos de maisena tá super certo e fica uma delícia e aqui eu tirei um pedaço para vocês ver como que ele fica E aí é bom e esse foi o meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o seu like comentem e compartilhem e para você que ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreva Ative o Sininho para não perder os meus próximos vídeos meu muito obrigada um beijo no coração fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo tchau 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 Tchau